Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece eu sou a Bárbara Eu sou o Victor Nelos E começamos aqui a Bárbara e o Ferra Gente, antes de começar o vídeo vou dar aqui um recadinho muito importante Vai lá no meu Instagram, Baco Martins, que tá arrumando um sorteio do quadro do Rei Leão Claro, tá camoloso, véi Gostou? Gostei, ficou Só que ela não deixou participar Vida falou, eu quero pra mim Ela não deixou participar, ó Então se você gosta do Rei Leão ou conhece alguém que gosta e quer presentear, né? Participa lá do sorteio, que você tem mais uma semana pra participar Então corre lá E lembrando também que se você quiser um quadro do Rei Leão sem ser esse do sorteio Você pode pedir pra Bárbara fazer, tá? Ela pinta quadros Meus quadros aqui de casa tudo é dela, tá? É só você mandar lá no direct tal a ideia que você tem O que você quer fazer, qualquer coisa, véi Manda pra ela que ela consegue pintar pra você Pra você presentear alguém e tal Faz isso aí, véi Então, bora pro vídeo E hoje o vídeo é a gente vai responder algumas perguntinhas pra vocês Que a gente deixou lá no Instagram Vocês mandaram várias perguntas E a gente selecionou as perguntas mais voltadas pra academia Então a gente vai responder aqui pra vocês E se você não é inscrito no canal Se inscreva, deixa aquele like Como está o projeto da Bárbara? Você acompanha, passa dicas, fala um pouco sobre O projeto da Bárbara começou, era pra ser um projeto de 30 dias na verdade, né? Pra ela secar, ela queria secar O pessoal fala, ah, mas ela tava magrinha, não sei o que Mas muita gente que é magra Na verdade tem uma gordura localizada Principalmente as mulheres Às vezes tem na região aqui da barriga, umbilical Às vezes tem na região do braço, aqui nas costas Então são gordurinhas que às vezes incomodam É, incomoda bastante Então no caso da Bárbara, ela queria tirar isso E em 30 dias realmente não deu pra gente secar da forma que gostaria Até por causa do metabolismo dela Mas agora, dois meses depois Eu nem tô postando muito do projeto Mas os resultados dela estão sendo muito bons Inclusive no último vídeo que eu postei no canal Não, não é o último não Não sei quando esse vídeo vai pro ar Então é um vídeo com os frangos Tá eu, a Bárbara e o frango na academia A gente mostrou os resultados dela pra vocês E realmente ela secou muito O peso manteve, né? Perdeu o quê? Uns 2 quilos? É, o peso mudou pouco Ela perdeu uns 2 quilos E agora ela tá conseguindo manter o peso E ao mesmo tempo que é uma gordura Ou seja, isso é ótimo Porque o peso dela tá mantendo Porque ela tá ganhando massa muscular E a gordura tá caindo Porque ela tá queimando gordura, óbvio Então tá dando certo a dieta agora A gente vai tentar manter isso até novembro ali Até quando eu voltar da minha competição dos Estados Unidos Que a gente vai comer muito, né? Eu fui feita pra comer Pouca foi feita pra comer Mas o projeto dela tá muito bom Sobre a dieta, ela tá fazendo ciclo de carboidratos Ela fica 3 dias comendo carboidrato bem baixo Lá embaixo, caloria baixinha E um dia ela faz um carbo alto Ou seja, ela come bastante Então são 3 dias sofrendo E um dia de felicidade E aí repete isso aí durante toda a semana É difícil, é difícil E é a mesma dieta que eu tô fazendo, inclusive Ciclo de carboidratos Funciona muito bem Se você não conhece, eu posto até mesmo um vídeo sobre isso Então vamos esperar a próxima Então está dando certo meu projeto E a gente continuou A gente não desistiu não Em quantos anos vocês começaram a treinar? E por quê? Ó, vou começar Eu comecei a treinar tem mais ou menos Tem quase 2 anos Deve ser 2 anos em novembro E eu comecei porque Assim, eu já queria começar só faz tempo Só que eu nunca entrava Eu sempre ficava dando aquelas desculpas Desculpa, desculpa Aí Vitor me chamava pra passar com ele O ano novo Na praia Aí eu falei assim Puts, eu a gente com gordurinha assim Eu tava na época de TCC da faculdade Pra finalizar tudo Aquela correria Eu falei Nossa, eu tenho 2 meses pra dar um jeito pelo menos Pra não passar vergonha no adulto, né? Que passar vergonha, eu tava gorda nessa época, eu tava gordão Aí eu entrei e eu pensei que eu ia Depois da praia eu ia parar de fazer academia E ela entrou e teve resultados excelentes Porque ela já começou fazendo tudo certo Eu já comecei direcionando ela Tipo, no treino, na dieta O que eu tinha que fazer mais ou menos E véi, bota a foto aqui, ó Editora Bárbara Aqui, ó A foto da evolução dela em 2 meses de academia, cara Então se você tá começando Você tá começando a academia agora, cara É o melhor momento pra você focar Porque o resultado que ela teve nesses 2 meses Hoje em dia a gente não consegue ter esse resultado tão rápido mais não Hoje em dia eu demoro o dobro, o triplo do tempo Pra ter os mesmos resultados na questão de queima de gordura Por quê? Quando ela entrou, ela nunca tinha feito academia na vida Então era tudo novo Ela ganhou massa muscular muito fácil Que é uma gordura muito fácil Aí à medida que você vai continuando na academia Cada vez vai ficando mais difícil Mas tem que ter foco, véi Não tem jeito não Aí eu nunca mais parei Eu pensei que eu ia parar Eu também, eu falei, véi Ela vai fazer esse negócio, esse projeto Vai pra praia Quando ela voltar na praia Ela vai ficar só comendo M&M's Igual ela comia antes Ela levava M&M no almoço, véi Comia o pacote de M&M com coxinha, véi Coxinha não, bata frita Era o quê? É, bata frita Tá, e você? Em quantos anos você começou a treinar? Entrei na academia com 14 anos de idade Por incrível que pareça, tá? Minha mãe me obrigou a entrar na academia Porque eu era muito magro Eu pesava acho que 47, 49 quilos Menos que você agora E de algum metro 70 e poucos já Foi isso, fui obrigado a entrar Os três primeiros anos que eu fiz a academia Eu fiz tudo obrigado Não queria fazer nada Mas depois eu comecei a gostar E tamo aí Próxima pergunta O que fazer pra ganhar peso? Eu faço academia Eu como bastante E não saio dos 47 Não saio de quanto? 47 É mulher, né? É Ah, tá Primeiro, eu acho que você não tá comendo bastante Isso é óbvio Isso é óbvio É, aí fica beliscando alguma coisinha ou outra Mas quando você vai ver o saldo calórico final Você não comeu muito Você comeu muita besteira Você comeu, sei lá Chocolate Você comeu uma coxinha Você comeu muita variedade de alimentos Mas você não comeu muita quantidade, sabe? Então você tem que comer mais, cara Cara não Mina Moça Você tem que comer mais Tem que treinar pesado, né? Pesado que eu digo é realmente focar no treino E já era, velho Talvez ela falou que faz academia Talvez uma coisa que ela talvez tá fazendo Aeróbicos Talvez pra ela ganhar mais massa, né? Pra ela ganhar peso Talvez ela teria que segurar um pouco, né? É, não precisa focar tanto na aeróbica assim Igual a Bárbara que tá querendo perder peso Às vezes faz aeróbico duas vezes por dia Faz HIIT e tal Então não precisa, cara Não precisa Foca no aeróbico justamente pra ter aqueles benefícios Da questão do cardiovascular, né? Aumento de VO2 máximo Ajuda na acelerar o metabolismo, etc Mas enfim Só comer, velho Você não tá comendo direito Come muito mais Se precisar, toma um hipercalórico, tá? Da Growth A Growth nem patrocina esse canal, não Mas vou indicar pra vocês Usa o cupom leve Mas na Meet usa o cupom dá É verdade Já vamos fazer propaganda aqui Aproveitar a roupa que eu tô usando aqui Da Meet, da Bárbara Não é da Meet, mas a Meet é a patrocinadora oficial do canal Abelio Feren E na verdade quando vocês compram com esse cupom Vocês estão ajudando o canal também Porque uma parte, por exemplo Você vai ganhar 10% de desconto E uma parte vai ir pra Bárbara Que vai investir nos negócios do canal Vai investir, tipo Se precisar de comprar uma câmera Se precisar de comprar um computador Alguma coisa Vinheta Tipo, só a vinheta Já pagou não sei quantos reais Pra fazer uma vinheta Então Compre usando o cupom BÁ Pra ajudar esse canal Que vai ajudar o canal a crescer É Bá Flor linda Você pretende competir para o biquíni? Competir, velho? Olha, velho Eu não sei essa pergunta não Eu acho que assim Pra O meu shape pra competição Tá muito longe Então eu nem penso agora Mas tá muito longe Mas Quer saber se você já pensou, velho Ah, eu já pensei Peguei subindo o palco Mas se você perder Ué, aí a gente chora É, velho Mas não sei É porque é foda, velho Que cada ano que passa Igual mês fizique Quando eu competi ano passado Os caras eram de um tamanho Tipo, era menorzinho Hoje em dia já tá muito maior Quatro anos atrás Era bem menor Então O pessoal vai só ficando maior Maior, maior, maior Então vai ficando mais difícil De você competir Pra Bárbara não é impossível Não é impossível Eu teria que melhorar muito Muito mesmo É, vamos supor Se ela quisesse competir Em 2021 No começo Ela já teria que começar Agora O processo pra vir Pra isso Agora Tipo, pelo menos Um ano e pouco Com antecedência Pra você conseguir ganhar A massa muscular Que precisa pra Pra competir Seu trabalho Seu trabalho seria de um ano e meio Quase dois anos Aí, velho A não ser que Não, pra subir bem Claro Tipo assim Se for só pra subir Pra competir Pra competir Você pode ir hoje Tem um tanto de cara gordinho Que só Que merda E fazer a preparação dela O que motiva vocês a ter foco Pra mim O que me ajuda A ter foco É criar principalmente Um objetivo Que eu quero chegar Sim Então, tipo assim Por exemplo Quando eu tava só fazendo dieta Por fazer a dieta Pra manter Não tá dando Não dá certo Não dá certo Porque você Acaba deslizando Num passo Vou dar o exemplo da Bárbara A gente ia na Brasil Trade Fitness No meio do ano E aí ela sabia a data Que ela tinha que estar Com shape melhor E aí ela fez um projeto E realmente Ela tava com um shape muito bom Tipo assim Porque ela já sabia o dia Que ela ia ter que estar bem Só que depois que a gente Voltou da Brasil Trade Fitness Ela continuou fazendo Não, mas você continuou fazendo dieta É Só que tipo assim Ela não tinha um objetivo Não tinha Ah, quero ficar bem Até quero ficar com tanto de gordura Então só de ela não ter objetivo O shape dela regrediu Então coloca um objetivo Na sua cabeça Tipo assim Eu vou competir Até no treino Até no treino É, você não treina direito É diferente Eu vou competir dia 2 de novembro Então dia 2 de novembro Até lá eu sei Que eu tenho que fazer meu máximo Velho Tenha sempre objetivos Aí se chegou no seu objetivo Vamos supor Você não pode parar Ali Você tem que arrumar um outro objetivo Se o seu objetivo Da menina ali por exemplo Olha Ela tem 47 quilos E quer ganhar peso Vamos supor Ela quer chegar nos 50 Depois de chegar nos 50 Eu coloco ali Quero chegar nos 53 Depois de 53 Você quer chegar nos 55 Entendeu? Depois disso Você quer perder gordura Não sei Sempre tem um objetivo E isso não só na musculação Mas qualquer área de sua vida Por exemplo Você quer comprar um carro Mas você não sabe Quanto dinheiro Você precisa juntar Até qual data Você não vai conseguir juntar Esse dinheiro Então é a mesma coisa Funciona da mesma forma Para qualquer área de sua vida Você vai estudar Para passar em medicina Por exemplo No Enem Você sabe que o Enem É tal dia Tal horário Então você tem que estudar Até esse dia Se você não soubesse Qual dia que era a prova Eu tenho certeza Que você não iria estudar Na mesma intensidade Com certeza Então sempre cria um objetivo Então foi isso As perguntas Eu queria dar um recadinho Para vocês Que eu estou fazendo sorteio Lá no meu Instagram De um quadro Do Rei Leão Vou deixar o quadro passando aqui Participa lá Então participa Que essa é a última semana Para participar E é só seguir Todas as regrinhas Que O meu Instagram Está no meu Instagram É Martins Se você gosta de Rei Leão Ou conhece alguém Que você quer presentear Então vai ser um ótimo Tenente Pelo menos eu acho Outro ano você pode guardar Para de Natal Para sua Sei lá Quadro ficou da hora Então participa do sorteio Que se não for para você Você pode presentear Alguém que gosta muito Fechou? Valeu? Acabou o vídeo? Acabou Baixou? Então é isso Até o próximo vídeo Obrigada que assistiu até aqui E deixa o like Valeu E deixa o like Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.